Boa tarde, galera! Boa tarde pra todo mundo! Eu sou Mariana Franco e sejam muito bem-vindos, porque hoje a gente tá com um convidado super especial, que inclusive tá com música nova tocando muito aqui na programação da Atlântida. E eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que Humberto Gessinger. Lembrando que esse bate-papo aqui você confere no nosso canal Atlântida SC do YouTube e no site atlantidasc.com.br. Humberto, muito obrigado por nos atender, por reservar um espaço do seu tempo pra conversar comigo e também com os ouvintes aqui da Atlântida, é sempre um prazer enorme receber você. Ah não, eu que agradeço espaço e tamo aí, muito obrigado. Humberto, falando em música aqui na Atlântida, você tá divulgando o seu novo projeto Quatro Cantos de um Mudo Redondo, que tem canções autorais inéditas, como no Delta dos Rios, que inclusive a galera pede muito na nossa programação, e também tem regravações. Qual foi o critério? Ah, eu quero que essa música faça parte do meu novo álbum. Pois é, eu sempre penso o álbum como um conjunto no qual as músicas dialogam entre si, né? Eu sei que hoje em dia tem várias outras maneiras de ouvir uma música que não seja por um LP, que até é a maneira minoritária hoje em dia, mas eu gosto de pensar no conceito de álbum, né? Então, essas músicas são dez canções, oito delas eu compus nos últimos dois anos, depois que eu gravei o disco anterior, e tem uma regravação que é uma canção do Bebeto Alves, que é uma música gaúcho muito importante, do qual eu gosto muito, infelizmente nos deixou. Eu regravei a E.O.U., não só como homenagem, mas também porque eu acho que a música é muito bacana, eu me lembro na minha adolescência, quando eu comecei a shows, eu adorava os shows do Bebeto e gostava dessa música. E a outra música que não é inédita é A Noite Inteira, uma música que eu fiz nos anos 90, ela ficou de fora de um disco chamado Papo é Pop, e agora eu acho que eu cheguei num arranjo legal e regravei ela. Além disso, tem uma música recente, mas que já foi gravada pela minha parceira, Roberta Campos, que é Começa Tudo Outra Vez. No mais, são canções minhas e compostas no último ano. Que máximo! Você não lançou singles nesse projeto, as músicas foram divididas em bloco, de acordo com o formato que elas foram gravadas. Power Trio, Trio Acústico, Quarteto e Solo. Por que dessa decisão? Bom, como dá pra ver pela minha cara, eu sou um cara das antigas, né? Eu me formei musicalmente ouvindo os discos de rock progressivo dos anos, final dos anos 70. Então eu sempre fui meio cabreiro com essa coisa de single, eu sempre achei que mais do que escolher uma música pra ter mais espaço, na verdade a gente tava escolhendo as outras pra ficarem escondidas, né? E eu acho que meu trabalho também não se presta muito a singles, eu acho que as músicas ganham muito se ouvidas num conjunto, assim. E eu cheguei nesse modelo intermediário, que é não lançar o álbum inteiro, mas lançar dividido pelas formações que eu usei pra gravar. O disco é formado por, tem canções gravadas por um trio acústico, por um Power Trio, e algumas músicas que eu gravei meio sozinho, eu dividi nesse preset, assim, pra lançar as músicas em blocos. E pra não ser aquela coisa de escolher uma música e focar tudo nela, assim, eu nunca me senti muito à vontade com essa estratégia de single e sei lá, eu acho que talvez porque eu tenha sido sempre muito ruim pra escolher as minhas músicas. Eu me lembro quando a gente fazia disco e o pessoal da gravadora perguntava, ah, qual vai ser? Se chama música de trabalho, né? Eu nunca acertei as músicas que eu achava que todo mundo ia gostar, passavam desapercebido, e as músicas que eu achei que não iam a lugar nenhum acabaram virando hits, assim. Então eu saquei logo que eu não tenho muito a manha de sacar o que as outras pessoas vão gostar, e achei que essa maneira de lançar por blocos, assim, ela deixa pelo menos o que eu queria mostrar mais claro nesse disco. Entendi. E como que nasceu esse álbum? As músicas, elas conversam entre si ou elas foram pensadas individualmente? Bom, cada uma nasce por si, nos momentos onde tu menos espera. Eu tenho blocos de notas espalhados por toda a casa, gravadores espalhados, e nunca é quando eu tô perto de um bloco ou de um gravador que as ideias pintam. Parece que elas estão fugindo de ti, assim. Mas então, elas pintam de maneira autônoma, assim, cada um por si, mas eu espero elas terem um número delas pra ver o que aquilo pode se transformar numa coisa um pouco maior do que uma canção que é um álbum, né? Então, essa coisa é mais na escolha das músicas, e depois, claro, tu vai reaproximando algumas coisas do que no processo de composição. Na hora de compor, eu deixo as ideias ficarem bem livres, eu acho que eu tenho mais facilidade com letra, por isso eu deixo o lado musical bem mais livre, porque eu sei que qualquer dificuldade eu consigo resolver na letra. E deixo as músicas pintarem depois que vem o lado racional de juntar elas num álbum, e acho muito importante também a ordem das canções. Eu sei que é raro as pessoas terem 40 minutos pra dar pra qualquer coisa na vida delas hoje em dia, que mais dirá ouvir um disco, mas eu acho que a ordem é importante também. Às vezes eu mudo o arranjo por conta de outras músicas que estão no disco, pra dialogar melhor, então o disco vai se construindo. Mas na hora de compor, eu deixo a coisa vindo da maneira mais solta possível, eu tento não pensar no final, assim, quando eu começo a compor. Entendi. Então você acha que escutar essa ordem muda a experiência do ouvinte? É, porque como eu falei, disco pra mim é quase como um filme, né? Eu me lembro dos discos do Pink Floyd, Animus, com as músicas longas, parte 1, parte 2, e me formei assim. Então eu acho que, claro, que a pessoa não é obrigada a ouvir assim, mas eu acho que é legal oferecer pra quem se debruçar mais atentamente pro teu trabalho, esse segundo nível de leitura, entendeu? Pode ouvir só a música, pode ouvir só o refrão, pode ouvir só a introdução, mas se ouvir o projeto inteiro, eu acho que vai ter um outro nível de leitura também. E às vezes isso acontece até inconscientemente com os grandes artistas, mas eu, no meu caso, eu gosto de pensar nisso, não deixar que seja uma coisa aleatória, assim, pensar que aquilo vai ser um conjunto, né? Um livro com vários capítulos. Só que é mais um livro de crônicas, assim, tu pode ler uma crônica só ou outra se tu quiser, mas tem companhia se tu quiser te debruçar mais atentamente ao trabalho. A experiência completa muda, né? Eu acho que sim. Mas é muito lindo também, cara, tu... Uma coisa que é muito presente na minha vida é a coisa do rádio, assim, eu sempre adorei rádio, não só de música, mas a gente tem uma tradição aqui no sul de futebol na rádio, né? Porque às vezes o jogo é mais interessante na rádio do que no campo. E a coisa da rádio tem uma coisa fascinante, que é a coisa também, assim como o disco tem essa coisa de ter sido pensado como uma coleção, essa coisa aleatória que às vezes começa a tocar uma rádio, uma canção que tu não tá esperando. Eu acho que isso é tão bonito, assim. Tem várias músicas minhas que citam essa experiência de ouvir uma música no rádio de táxi, porque aí é duplamente aleatório, né? Além de ser um rádio que já é aleatório, a pinta tá num táxi, que é mais aleatório ainda, né? E pinta aquela música de surpresa. Pô, isso eu acho tão legal, é uma coisa que... Eu acho que não pode se perder nunca essa experiência aleatória, assim. O mundo digital tenta esconder isso, né? Tu vê, por exemplo, num dicionário digital, tu digita ali a palavra que tu quer saber e tu vai direto nela, né? Mas num dicionário analógico, de papel, assim, tu quer procurar uma palavra e tu vai folhando, tu acaba tropeçando em outras palavras e lendo, essa coisa do aleatório, olha, essa informação aqui que chegou em mim agora e eu não tava procurando ela. Isso eu acho tão bonito. Então eu espero que as minhas músicas, quando toquem no rádio, façam as pessoas sentirem isso também. Ó, entrou uma música... Que música estranha! Começa com baixo, ó... E essa coisa aleatória eu acho bonita, a gente não pode deixar de lado nunca a nossa vida, que tá ficando toda muito programada, né? E a gente tem que deixar sempre espaço pra hora que a gente vai ouvir uma música que não tava pensando que ia ouvir. Ah, o elemento surpresa. Aham. A rádio tem esse poder, né? Bem legal, bem lembrado. Agora eu vou pegar aí no seu lado o pai, que é a sua filha Clara, ela se casou há pouco tempo e a gente acompanhou o casamento. E você fez uma música em homenagem a ela que faz parte desse álbum, chamada Fevereiro 13, no país que ela escolheu viver, que foi a Suécia. Conta pra gente como é que foi a sua experiência. Pois é, a Clara tá na Suécia, ela vai fazer sete anos agora, ela se formou em arquitetura aqui, foi estudar um pouco mais lá e acabou... Começou a trabalhar no escritório, tá lá. E ano passado ela casou lá e ficou de vir fazer uma festa aqui, o casamento brasileiro, pro pessoal que não pôde acompanhar, e foi agora dia 6 de fevereiro. E eu gravei a música lá, a única música que eu gravei fora de Porto Alegre foi em fevereiro 13, porque, por motivos emotivos, né, a cidade de Estocolmo faz parte da música, mas também porque eu entrei em contato com um estúdio muito bacana, o Estúdio Atlantis, que é um estúdio histórico da Suécia, onde o ABBA gravou as primeiras canções, vários artistas bacanas da Europa inteira gravaram lá, e é um estúdio que mantém uma coleção incrível de equipamentos vintage, assim, eu usei um microfone dos anos 50, usei um violão antiguíssimo também, uma coisa muito bacana, parece que tu tá tocando um pedaço da história da música pop, assim, então por isso eu escolhi gravar lá e gravei lá. E agora a Clara casou aqui, eu convidei um amigo meu pra tocar na festa, que é o Diego, que tem um projeto chamado Beatles Acordeon, e como não podia faltar, eu toquei umas canções no casamento, e isso acabou viralizando e foi um maior susto, porque a gente nem tava... caraca, e a gente não tinha postado nada, assim, tipo, porque é uma coisa super particular, tal, e... mas o Diego postou um vídeo e foi inacreditável, assim, a quantidade de gente que me cumprimenta, e... porque tava um clima muito bom, e as pessoas sacaram que foi uma coisa espontânea, assim, então eu fico muito feliz de... de partes da minha vida, assim, algumas outras que são particulares, algumas pessoas acompanham e acabam se sentindo vinculadas, eu tenho fãs, assim, que se sentem quase que como madrinhas e padrinhos da Clara, isso é muito bonito, é uma família estendida, assim, que a música me oportunizou, né, que eu sempre fui um cara muito tímido, antes de ser músico, assim, eu ficava na minha, nem de viajar, eu gostava muito, e é muito louco que a música tenha me aberto pro mundo e tenha construído uma companhia, uma família tão grande, minha voz, eu fico muito emocionado com isso. A galera viu ela crescer, né, ultrapassou as gerações. Sim, é, em 92 eu fiz uma música pra ela, quando ela nasceu, a canção é parabólica, depois ela participou do acústico MPV, cantando pose, e agora tem, são fases, assim, é bacana, as pessoas, fazer parte das vidas das pessoas e ter, da memória afetiva delas, é uma coisa que, por um lado, dá uma certa responsabilidade, por outro lado, dá muito orgulho, assim, de que a minha música tenha conseguido transpor as barreiras de tempo e espaço, né, porque são pessoas que moram longe, eles são pessoas de outra geração, é muito bacana isso. Tava até brincando com o pessoal aqui da Atlântida, antes da entrevista começar, que eu me sinto sua amiga, eu te ouço há muitos anos, e eu sou sua amiga, ainda que vocês só me conheçam agora, nesse momento. A gente cria essa relação de proximidade, mesmo que do outro lado seja diferente, né, porque você não me conhecia. Ah, não, muito, muito, eu tenho isso também com meus ídolos, e é engraçado que às vezes nos perguntam, às vezes assim, com esse negócio de eu viver no meio dos shows, ah, tu quer conhecer fulano, sei que tu é super fã, mas eu, às vezes, eu até prefiro não conhecer, porque é como assim, aquelas crianças que têm um amigo imaginário, né, e aquilo fica tão presente, e é tão importante, para mim, pelo menos, a música popular é uma coisa tão importante para mim, eu me eduquei, assim, eu tenho sorte de vir de uma geração que foi iluminada pelo trabalho de quem veio antes da gente, Chico, Caetano, Gil, fosse tão gratos a ele, eles me deram uma visão do que é o nosso país, do que é a música, do que é a cultura, então eu, para mim, eles estão num panteão, assim, nem quero conhecer tanto pessoalmente, assim, eu quero mais ser fã, porque eu acho que ser fã é muito mais divertido, e pode ser muito mais nobre, até, do que ser artista, às vezes eu vou tocar numa cidade, tem pessoas que viajaram longe, para ver, assim, aquilo me dá, ao mesmo tempo que me dá muita responsabilidade, me dá uma sensação de, caramba, ninguém está sozinho, estamos juntos, e vamos, que vamos, que vamos. Isso, eu acho que essa é a parte mais legal de você ser conhecido por muitas pessoas, né, você entra na família, você vira amigo, você faz parte de vários momentos, ainda que longe. Sim, dá uma aflição, porque às vezes as pessoas me perguntam, assim, ah, devo casar ou comprar uma bicicleta, é a piada disso, mas assim, e seria muito fácil para mim falar, fingir que eu tenho uma proximidade, dar conselho, mas eu acho que, tem que deixar claro que, é muito, muito, muito diferente, assim, o quanto eles me conhecem, o quanto eu conheço eles, então acho que a atitude mais honesta, assim, para o artista é deixar isso bem claro, porque senão as pessoas fantasiam uma proximidade, que infelizmente, na verdade, não, não, não existe, eu adoraria conhecer cada fã, como o fã me conhece, mas é numericamente impossível, né, mas eu acho que eu consigo administrar bem isso, e assim, as coisas que eu faço, mesmo agora, com essa coisa de rede social, e não sei o que, que te deixa tão exposto, eu acho que as pessoas sacaram o meu jeito, que eu sou um cara mais na minha, assim, e conseguem entender meu ritmo, e a minha velocidade, para me aproximar das pessoas, que às vezes não é a maior, não é a maior, eu sou meio lento, para me aproximar, como eu falei antes, sempre fui muito tímido, assim, mas eu acho que é legal, esse meio que eu vivo, é tão cercado de exuberâncias, às vezes falsas, às vezes legítimas, que é bom, às vezes, quando a gente encontra os caras mais pé no chão, assim, eu gosto dos caras mais pé no chão, gosto de acompanhar, mas deve ser muito louco, por exemplo, você não poder ir em um supermercado, sem ser reconhecido, fazer coisas que a gente, como pessoas normais, todos os dias, sem passar despercebido, não é? Não, a minha sorte é que eu moro aqui em Porto Alegre, em Porto Alegre, todo mundo é muito assim, ninguém quer dizer que é fã, porque todo mundo fica na encolha, aí quando tu vai no lugar, fica todo mundo te ignorando, aí quando o primeiro pede uma foto, vem uma fila, eu acho que gaúcho, gaúcho é meio tímido, eu me lembro que tem umas cidades assim, que no show tudo é muito parecido, um monte de gente, aquela escuridão, é uma coisa meio histérica, mas quando eu lancei alguns livros, eu fazia umas sessões de autógrafo, aí eu tinha condições pela primeira vez, de ter um acesso mais direto às pessoas, e é tão engraçado, porque tinha cidades que eu tocava umas canções, antes de autografar, e luz acesa, às vezes eu me livraria, assim, um silêncio total, eu disse, caramba, que fracasso, ninguém gostou, aí na fila, as pessoas vinham e pediam, eu toquei, cara, melhor show que eu vi na minha vida, eu disse, não, eu acho que nós gaúchos, são meio assim mesmo, meio fechados, mas enfim, não é o tipo de fama, de jeito nenhum, que me atrapalha, assim, nem no tempo de maior exposição, nos anos 80, era tão, nunca me atrapalhou isso, agora eu acho hoje em dia, eu me sinto muito melhor hoje em dia, eu sei que o pessoal da minha geração, tende a reclamar um pouco, dos tempos modernos, porque antigamente era melhor, eu acho que não, eu acho que nunca foi tão bom, ter uma banda, eu acho que essa tecnologia, que está na nossa exposição, a gente tem que usar, para fazer, coisas pessoais e particulares, assim, coisas que te revelem como tu é, acho muito melhor, ser músico, ter uma banda hoje, do que nos anos 80, quando o tipo de som que eu faço, era a bola da vez, sabe, e agora eu acho que as pessoas, tem condição de, de te acompanhar mais de perto, seja, numa entrevista que eu dei, do YouTube, não sei o que, não tem aquela coisa, antigamente a gente falava, para dois jornais, três jornais, falavam para o Brasil inteiro, e era muito lenta a comunicação, eu acho muito, me sinto muito mais à vontade, hoje, do que nos anos 80, por exemplo, quando era, o pop rock, era meio que a onda dominante, né, e a galera está ganhando, cada vez mais voz, está democratizando, o acesso das pessoas, a arte também, eu acho que sim, e, eu me lembro que nos anos 80, tu ia numa cidade, longe, longe daqui, e a recepção do show, era mais ou menos parecida, as músicas que eram mais conhecidas, as pessoas cantavam mais, as conhecidas, tinha uma barriga, não sei o que, e hoje em dia, cada show que tu vai é diferente, o cara pode ter, tu entra no avião, o cara que está sentado ao teu lado, pode saber tudo ao teu respeito, como pode nem saber qual é a tua profissão, então a coisa ficou mais heterogênea, mais difícil de prever, e do ponto de vista artístico, mais excitante, eu acho, tu vai a cada show, é como se estivesse começando do zero, e assim, com essa coisa do streaming e tal, tem lá coisas ruins, o pessoal reclama muito da remuneração e tal, mas por outro lado, fica mais acessível, eu me lembro assim, de os discos, quando a gente dependia dos eles, saiam de catálogo, e tu ficava sem acesso àquelas músicas, agora elas são todas aí, às vezes tem uma molecada assim, bem mocinha, e os caras são jovenzinhos, e se amarram em infinita raio, é uma música que eu escrevi quando eles nem tinham nascido, mas para eles é uma música atual, entendeu? Então, essa noção do tempo, ela fica meio borrada, e é uma coisa que para a arte é legal, não faz muito interesse saber quando é que pintaram a Mona Lisa, essa não é a informação mais interessante a respeito do quadro, e acho que tem isso de bom nos tempos que a gente está vivendo hoje. Agora que a gente está falando de artistas e inspirações, você já falou sobre algumas inspirações suas desde a juventude, tipo Pink Floyd. Eu quero saber como que essas personalidades musicais e artísticas ajudaram você a moldar a sua identidade como músico. Olha, cara, quando eu era garoto, tinha uma cena de rock progressivo e música instrumental, onde os músicos eram cara de outro planeta, uma coisa assim, eu sempre gostei de música, mas eu sempre achei, pô, música é uma coisa só para esses deuses, assim, não é acessível, né? Mas tem caras que eles vêm te mostrar que isso, a coisa técnica não é mais importante e abrem portas, né? Por exemplo, para mim, o cara que melhor canta é o Roger Waters, que não passaria nem no primeiro nível do programa Voice, entendeu? Mas eu acho um baita cantor, quer dizer, eu acho que o grande artista, além de produzir grande arte, ele dá essa sensação de acessibilidade, não é possível para ti também, para a tua vida, e acaba mudando a tua vida, né? Então, que nem eu estava falando, esses caras da MPB, né? Que pegavam uma cultura popular, o samba, a bossa nova, não sei o que, e acabam transformando em uma coisa muito maior que isso, né? Além do prazer estético, essa noção de que a arte é possível e pode ser acessível a todos é um dos dons dos gênios passarem para os outros, assim, te faz acreditar nas coisas, né? Eu fico emocionado quando as pessoas dizem, ah, comecei a tocar baixo por causa de ti, e eu não sou um baixista tecnicamente muito avançado, assim, mas eu entendo, eu entendo, os músicos que eu curtia eram mais ou menos assim, eles tinham essa coisa da pessoalidade, de encarar a música, de fazer letras muito, que só eles poderiam fazer, né? E é bacana, porque, como eu falei antes, nos põe em contato, né? Com pessoas que eu nunca iria conhecer, com quem eu nunca iria conversar, e aumenta nosso mundo. E agora falando de você, né? Porque você é essa pessoa para muita gente. Qual mensagem que você quer deixar para essas novas gerações que vêm chegando aí e olham para a sua música como essa grande referência? Bom, do ponto de vista estritamente musical, que é uma coisa que muita gente me pergunta, ah, qual é a dica? Eu diria o seguinte, cara, tem algumas armadilhas no caminho, assim, quando está começando, todo mundo quer saber com quem tem aparecido, para logo te catalogar, ah, o plano é parecido com o ciclano, aconteceu com todo mundo, deve ter acontecido com Beatles e com Barra, sei lá. Mas isso aí, ao mesmo tempo que pode te dar um atalho para o início, não é o que vai segurar a tua onda por um longo prazo, o que vai segurar a tua onda a longo prazo é o que tu tem diferente de todo mundo, né? Então, eu acho que é balançar, assim. E sempre, o que eu sempre fiz é sempre pensar no longo prazo, para mim isso é um chavão, mas é verdade, se trata, uma carreira se trata mais de uma maratona do que uma corrida de 100 metros, né? E tem vários tempos para tu afinar, tem o tempo da canção, que é 3 minutos, tem o tempo do disco, que é 40 minutos, tem o tempo de uma turnê, que é um ano, tem o tempo de uma carreira, que são 30 anos, e são vários ciclos temporais, tu tem que mais ou menos afinar eles e harmonizar, né? Então, eu diria isso, a gente não escolhe música, a música escolhe a gente, porque o caminho é muito difícil, se tu não tiver realmente mais do que paixão, necessidade de fazer isso, tu vai acabar ficando na estrada, vai chegar um momento que vai dizer, não vale a pena, não vale a pena estar longe demais do que eu sou, né? Mas se ela está dentro de ti, eu acho que ela vai te pegar pela mão e vai te levar aonde tu deveria estar. É isso que te move até hoje, essa paixão? É essa paixão e é a ilusão de que uma vez eu vou fazer a canção que eu sempre quis ouvir. E graças a Deus a gente nunca faz essa canção, porque isso faz com que a gente tente de novo e faça um novo disco e é isso. E falando sobre novo disco de novo, quatro cantos de um mundo redondo, o que você acredita que tem de novo nesse projeto que os fãs ainda não tinham visto do Humberto? Do ponto de vista formal, tem essas coisas dos trios que eu falei, que é uma coisa que começou num projeto de 2014, esses dois discos, dois trios já amadurecendo bastante, o trio acústico e o power trio. Eu estou tocando mais baixo de seis cordas, do ponto de vista musical isso eu acho que fica bem evidente, misturando a coisa do... sem deixar de ser trio, botando vários elementos. Agora, do ponto de vista da composição, acho que não mudou muito a maneira como eu escrevo, as coisas nas quais eu acredito. Claro que eu sou, sei lá, 40 anos mais velho do que no primeiro show, então esse amadurecimento aparece, mas eu não acho que eu tenha mudado a maneira de compor, o que eu acredito que uma música possa e deva fazer. É mais essa coisa, acessória, a coisa de técnicas, instrumentos, que a gente vai chegando mais perto do que sempre sonhava. Mas a coisa da criação, acho que não mudou. Claro, eu não posso ficar fazendo canções que eu já fiz, elas já estão feitas, então eu busco fazer coisas novas e eu tenho um olhar diferente da vida. Eu era muito mais filho, agora eu sou muito mais pai, essas coisas pintam na música, mas eu acho que o centro da criação é muito parecido daquele menino de 16 anos que fazia uma letra, achava o máximo e às vezes pegava um pedaço de folha rasgada com um trecho de uma letra que ele escreveu na noite anterior e por ter conhecidamente a pior caligrafia do mundo não conseguia entender mesmo o que tinha escrito, me aconteceu várias vezes isso. Eu acho que essa paixão na hora da composição continua a mesma. Que bom, tá? Porque eu acho que isso é uma das coisas que mais te torna único, as suas letras. Eu digo como... Eu acho que é. Enfim. Eu tenho ouvido isso há muito tempo e tu começa a acreditar. É verdade. É o que eu mais ouço. E aí, já emendo na pergunta de o que você tem mantido desde o primeiro disco que faz parte da sua identidade musical além das letras. Eu acho que essa coisa do trio me fascina porque na coisa do rock and roll ele acha como o violão e a voz e a pabossa nova é a unidade mínima. Então é uma coisa que muita gente expor é tão limitante aqui tu podia ter uma outra guitarra tu podia ter um teclado mas pra mim pessoalmente isso mais me incentiva do que achar soluções do que me limita. Então eu tenho mantido essa formação gravei uns discos dois discos como quarteto e um como quinteto mas eu acho que a coisa do trio e buscar aumentar as possibilidades sonoras do trio sem deixar de ter essa energia de três pessoas tocando junto é uma coisa que eu mantenho desde sempre e a coisa de eu uso o estúdio mais como sabe quando antigamente a gente ia bater foto pra documento assim era um cara que era fotógrafo não existe mais isso hoje mas tu só ia pra registrar eu vejo o estúdio como isso um lugar pra bom agora a gente vai registrar a nossa performance e não uso o estúdio como um instrumento mexendo os botõezinhos acho muito legal quem faz isso grande parte da minha discografia é quem trabalha com synth e tal mas eu pra mim a música ainda é coisa de caras tocando ao vivo e errando junto e o erro coletivo acaba sendo um acerto é mais isso do que a coisa baseada em tecnologia quando pintou essa coisa digital eu me lembro dos Sampers e eu até até estava acompanhando a tecnologia e assim quase que enveredei pra esse lado ali pelos anos 90 mas comecei a notar que aquilo se conectava com um lado diferente do lado artístico do meu cérebro é uma coisa quando eu largava a mão da guitarra pra mexer no mouse parecia que outra pessoa se pintava na sala e eu acabei me fechando um pouco com essas novidades tecnológicas e me concentrando na coisa de pegar aquele pedaço de madeira com os fios de aço tentar tocar afinar ficar com calos na mão isso eu adoro adoro às vezes quando eu fico meio em dúvida sobre tudo assim na vida eu pego a minha mão esquerda eu olho esses calos que eu criei tocando baixo assim eles me dão eles são grandes companheiros e me dão uma noção de que não a gente está no caminho certo assim e a gente pode esperar uma versão ao vivo desse álbum? o que vem depois? quais os planos Humberto? pois é eu estou fiz meio ano de turnê a gente vai recomeçar em fevereiro agora turnê também vai ser o ano que o disco Alívio de ato completa se não me engano 35 anos então eu coloquei no repertório duas músicas do Alívio Nao A Deriva e Alívio então vai ser uma turnê meio que ao mesmo tempo que lançando esse disco comemorando um disco que faz aniversário e até o fim do ano eu vou ficar baseado nisso já comecei a compor algumas coisas com alguns parceiros e sozinho mas acho que só vou gravar em 2025 para sair no segundo semestre de 2025 pretendo ficar muito tempo na estrada porque eu acho que por mais que a gente fique em estúdio e converse e a estrada que é a vida real a estrada que é a vida real e é engraçado que um cara muito tímido demorou um tempo para eu realizar isso de que ali a vida é real e cada vez eu tenho mais prazer da coisa de show adoro fazer os festivais antigamente eu não gostava dos festivais eu ficava torcendo para não me convidarem porque eu sempre o festival é meio rodízio de pizza um monte de coisa as pessoas estão desatentas mas agora tem que participar de alguns tão legais e estou cada vez mais aberto para essa experiência do que acontece uma vez só na vida sexta ou sábado à noite quem viu viu quem não viu não viu não adianta ver no Instagram porque nunca vai ser igual estou cada vez mais ligado nessa coisa que é tão etérea difícil de segurar passageira que é uma performance ao vivo numa noite numa cidade no interior de um país na América Latina ai que máximo e eu tenho uma pergunta agora que eu acho que ela é atemporal e eu espero que você responda aqui ó muitas pessoas desde 87 te questionam sobre quem é a Ana de refrão de bolero mas eu não vou te perguntar quem é que é a Ana eu quero saber qual que é a história por trás de pra ser sincero porque tem muitas teorias na internet de fóruns de fãs pra saber qual é o que que vem o que que tem atrás pra ser sincero eu queria saber de você qual que é a história verdadeira não olha na minha discografia tem tem algumas músicas que são literais assim as músicas que eu fiz pra Clara a 3x4 que eu fiz pra Adriane no mais elas são na verdade coletâneas e cacofônicas assim e vários personagens entendeu e e e nunca são inteiramente em cima de uma situação ou de uma pessoa só né então pra ser sincero se encara nisso também são algumas eu acho que algumas alguns relacionamentos chegam em alguns pontos de 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 decisões e de cada um pra seu caminho e é uma coisa que não é muito original assim mas mas às vezes essas coisas mais simples e pouco originais é que tá as coisas mais interessantes pra fazer música né mas enfim pra ser sincero não tem uma assim uma coisa tipo foi no dia tal eu vi isso e fiz a canção é uma coxa de retalhos de coisas que algumas eu vivi algumas eu vi pessoas perto de mim viverem porque as pessoas fantasiam um pouco a coisa da criação como se fosse uma coisa de uma pessoa tentando se revelar né se fosse isso seria mais fácil tu fazer uma planilha excel assim bom o mês teve 30 dias 20 dias eu fiquei legal 10 dias eu fiquei deprimido mais do que se revelar eu acho que a gente escreve canções pra dialogar com o mundo entendeu falar sobre questões que na nossa cabeça e e tentar entender algumas coisas mais do que tentar se expressar né então quando as pessoas eu me lembro que uma vez eu eu falei pra um cara que eu não era eu não era muito assim Beatles e Rolling Stones não eram as bandas mais importantes pra mim pra minha formação o cara ficou a palavra quer dizer que tu não é um garoto que amava os Beatles tipo assim é uma maneira tão literal e quadrada de ver quer dizer as músicas não são pra ser absorvidas de maneira tão literal assim e e eu acho que com essas duas canções especificamente tem isso são mais são às vezes é uma uma personagem dá o estágio pra canção mas vai ela pro outro lado e uma coisa sem querer me estender muito sobre o processo de composição porque pra cada pessoa é diferente mas uma coisa que eu sinto que acontece comigo e nunca vi ninguém falar a respeito assim é é é muito raro uma música pintar sozinha sempre pintam duas músicas ao mesmo tempo e aí tu fica meio não eu acho que isso aqui é pra essa música essa é pra outra e eu fico muito tempo sem muito tempo sem escrever uma linha e aí pintam ideias pra três canções é uma coisa bem comum assim ou que seja porque às vezes tu acha que a música começou a se compor quando tu começa a pensar nela mas acho que ela muito ela se faz no teu inconsciente aí chega uma hora de estar eu acho que eu já tenho elementos pra ir pro inconsciente agora e me mostrar pro alemão pra ver o que ele faz comigo mas eu acho que muito delas se faz no inconsciente de maneira bem menos ordeira e racional do que as pessoas imaginam sim mas tem muita depois pra não é mas é engraçado que é claro depois por exemplo tu lança um disco tu vai dando entrevista tu tenta transformar a coisa de maneira mais racional assim mas é muito 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 do que acontece de uma maneira meio subjetiva e sem agora as teses tem sobre tudo né e se tu desmentir aí não tá desmentindo porque é verdade é meio que uma coisa meio que acontece com tudo hoje em dia com político com tudo e eu acho bonito porque é sinal de que as pessoas como eu falei antes de se debruçar sobre a canção e buscar significados eu acho isso tão bonito eu sinto que é uma uma doação das pessoas e mas me sinto na obrigação de dizer também que as vezes as vezes as coisas não são tão fantasiosas quando aparecem tem outro exemplo que é muito louco que é da canção realidade virtual que eu morava na lagoa né e tem uma frase a neblina encobre o Cristo e a lagoa se ilumina com edifícios de cabeça pra baixo e refletores do Jockey Club e aí uma vez conheci um jornalista que adorava essa música eu expliquei não, eu morava na lagoa no Rio e aí de noite as vezes vinha a neblina encobrir o Cristo Redentor e lá do outro lado da lagoa tinha o Jockey Club e na lagoa os edifícios tinham de cabeça pra baixo e ele ficou ah, mas então é só isso eu disse não, não é só isso porque isso é o que eu vi isso é o que eu vi mas eu transformar isso em música já é uma opção quer dizer então não é assim ah, pô tudo que não é literal tem menos valor não, não aquilo ali é poesia mas era um elemento bem prático e as vezes a beleza tá aí não tá nem em criar nada as vezes a beleza se tu vê uma coisa na rua que acontece em monte e vê o que tem de poético naquela coisa naquela fração de realidade as vezes o segredo tá aí captar o que tem de poético um momento que pra maioria das pessoas é ah, é só o reflexo dos prédios na lagoa e é muito doido como pra gente ouvinte vira uma coisa completamente diferente e também pra caber na nossa realidade né porque pra ser sincero pra mim tá em momentos da minha vida que legal isso já define momentos da minha vida e tu sabe que que legal e a eu assim quando me criei tinha não é que não existia rock brasileiro existia mas ela tava muito fora das rádios né a minha geração acho que uma geração que trouxe um pouco de volta então a gente ouvia muita música em inglês e tal e as vezes sem saber nada de inglês quando tu é pequeno assim e era fascinante porque eu acabava criando letras né com aqueles sons aquelas palavras depois eu ia saber eu ia ver o que as vezes estavam falando em inglês eu acho que a minha é mais interessante mas as vezes a versão das pessoas realmente é mais interessante eu vi uma você comentando numa entrevista que presumiu que tinha uma treta com nenhum de nós por causa da música nós estamos só sem nenhum de nós é e nenhum de nós tinha também e o porque agora eu acho que é menos quer dizer profissional da treta sempre vai ter mas agora tá diluído mas os jornais deviam um pouco disso e também diziam que a gente tinha uma rivalidade com o Legião me lembro de uma vez eu encontrei o Renato Russo num show aqui no Sul num show coletivo eu disse cara tu tem sabe me explicar onde é que começou essa lenda ele disse eu também não então vamos deixar comentar dizem que os Beatles Stones incentivavam também uma rivalidade que não existia eles inclusive se encontravam pra decidir quando iam lançar os singles na verdade eram grandes amigos e eu entendo nós tem isso também seria por causa dessa música que loucura né a galera imagina e vai se criando toda uma história por trás que na verdade nunca aconteceu é enfim pra finalizar aqui a nossa saideira gostaria de pedir pra você mandar uma mensagem pros ouvintes aqui da Atlântida também pedir pra galera participar da promoção quatro cantos de um mundo redondo pra ganhar uma guitarra e um LP autografados por você em pessoa né ah que legal então se você está precisando de uma guitarra ou quer ouvir um disco que eu acho muito bom entre na promoção da Atlântida e do quatro cantos de um mundo redondo e agradeço muito o espaço espero que tenha sido legal ouvir essas bobagens que eu falo e espero voltar a Santa Catarina em breve pra fazer o show porque eu acho que a melhor parte de cada disco é quando a gente coloca o disco é um projeto é uma planta baixa quando a gente coloca quando a gente constrói essa casa que é o show ao vivo ai muito obrigado Humberto espero que da próxima vez você esteja presencialmente aqui no nosso estúdio foi muito bom conversar com você como sempre foi um prazer falar contigo é isso aí é bom porque assim quando a gente fala com pessoas inteligentes que estão antenadas eu acabo aprendendo algumas coisas a respeito do meu trabalho mesmo inclusive da minha pele que fica completamente vermelha quando eu falo imagina muito obrigado Humberto foi muito especial valeu valeu